Paulinho merece ser titular no Sporting frente ao Arsenal. Torcedor Sportinguista, bem-vindo ao canal, subscreva para receber todas as notícias do Sporting. O Sporting foi ao final da tarde deste sábado somar uma suada mas merecida vitória na visita ao terreno portimonense em partida da 23ª jornada da Iliga. Os Leões dispuseram de inúmeras ocasiões de golo, com Pedro Gonçalves, que até falhou uma grande penalidade, particularmente perdoário, e foi preciso Paulinho, que desta feita foi suplente, saltar do banco para, já dentro do quarto de hora final, assinar o golo que valeu 3 preciosos pontos à turma de Alvalade. Ruben Amorim tinha dito que o Sporting não iria entrar em campo a pensar no embate de quinta-feira com o Arsenal, mas a verdade é que mexeu em 5 peças na equipa em relação ao 11 que havia entrado em campo na passada segunda-feira, em casa, Anto Estoril. Apesar das muitas mexidas, os Leões entraram a mandar no jogo e Gonçalo Inácio tentou a sua sorte num remate de longe aos 11 minutos. A primeira situação de Real Perico chegou em cima do quarto de hora, num remate de Marcos Edwards que ainda deu a sensação de golo. Desse lance resultou um canto, na sequência do qual os Leões ficaram à beira de marcar. Kozuki sacudiu a bola a soco, esta sobrou para Pedro Gonçalves, que rematou para a defesa do guardião dos. Na recarga, Idemurita viu Pedrão cortar em cima da linha de golo e salvar o portimonense. Torcedor Sportingista, você acha que o Paulinho merece ser titular no Sporting frente ao Arsenal? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. E aí Abertura